Bairro Sergismundo Pereira, antiga 50, aqui fica próximo ao bem social naica do Sergismundo. Uma perseguição, inclusive tem aqui pedaços da motocicleta, estilhaços de vidros. Agora tem uma situação seguinte, essa motocicleta foi pega de assalto, tomada de assalto, no bairro Luizote de Freitas. Duas pessoas estavam nessa motocicleta quando foram abordados por policiais da ROC. Eles estavam em uma outra situação e casou com essa situação de abordar esses dois cidadãos que foram levados ao Uai do bairro Tibere para um pronto atendimento. A viatura ROC estava em patrulhamento aqui na área da 170, a gente viu os dois indivíduos evadindo em alta velocidade. A gente manteve o contato visual com eles, no momento que foi dada a ordem de parada para eles, os meios não parou. Freou bruscamente o veículo na frente da viatura e caiu ao lado da viatura. Inclusive os dois indivíduos aí já é conhecido pela polícia, principalmente pela guarnição da ROC, no bairro Jardim Brasília. Um indivíduo tem passagem por porte de arma e assalto à mão armada, inclusive está assinando no fora ainda. E o outro ainda tem passagem de cura por porte de arma.